Merda! Ah! Sassá aquele? Não, não é possível. Calma. Tô calmo, tô tranquilão, irmão. Tem 30k me assistindo vendo o vídeo. Pô, tem uns caras que são... Lixo humano... Uau, o que eu vou ser hoje à noite? Lixo humano, você é um idiota. Vou fazer um comentário merda aqui. Vai lá. O Lucas Sampaio fez a... Olha... Olha a pose que o Lucas Sampaio ficou, mané. Caralho, o Lucas Sampaio. Porra. A visão de jogo paralela do Sassá de calcanhar. Tirou, 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 tirou demais o Lucas Sampaio.